Santa Teresa d'Ávila, a Santa Madre Teresa, é uma das maiores santas da igreja. Foi proclamada doutora da oração. A sua palavra é a oração. A oração que leva à perfeição, a oração que leva à sétima morada, à união com Deus, à união de vontade. Muitas pessoas começam o caminho da vida espiritual. Quando estão com muito fervor, elas fazem muitas coisas. Mas quando o fervor, o sentimento se esvai, elas param no caminho e desistem de ir adiante e avançar no caminho da perfeição. Sabedora disso, Teresa d'Ávila nos aponta um caminho. O caminho da determinada determinação. Aqueles que não se determinam, não chegam. Começam, mas param. E para Santa Teresa d'Ávila, parar já é regredir. O caminho da determinada determinação é aquele em que, tendo fervor ou não tendo fervor, eu sigo adiante. Porque seguindo, eu vou beber abundantemente da água viva. Então, escutemos o trecho da Santa Teresa d'Ávila, a Santa Madre Teresa. Digo que importa muito, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. admiradoras dessa Santa Madre, dessa Santa da oração. Então, prestemos atenção nessas palavras que nos apontam o caminho da não desistência. Quando nós desistimos, não desistimos do que é bom, não desista do seu filho, não desista da santidade, não desista da sua família, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista. Não desista de ser santo, mas também não desista de amar o outro. Quando nós desistimos de amar, quando nós desistimos de esperar do outro, quando nós desistimos de acreditar no outro, também de acreditar em Deus, nós também regredimos no caminho da vida espiritual. A determinada determinação, quando nós assumimos, vamos adiante e chegaremos à perfeição. Assim chegou Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, uma santa que nasceu no dia 28 de março de 1515, faleceu em 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Ela foi uma mulher determinada, uma santa determinada. Se não fosse determinada determinação, não teria fundado tantos mosteiros, inclusive reformado a ordem masculina do Carmelo. Carmelo descalço. Agradeçamos a Teresa d'Ávila, porque ela deixou uma grande obra. Teresa não se deixou levar por aquele fervor inicial. Teresa teve um fervor, sim, mas em um determinado momento o poço secou, isto é, veio a aridez, veio a tentação à desistência. Mas como ela se determinou, tomou a determinada determinação, ela não parou no caminho. Aprendamos com Teresa d'Ávila e assim seremos felizes e alcançaremos a perfeição e o céu. Deus nos abençoe. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON